Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leandro, a continuosa série do Fórmula 1 2018 e bora lá dar início aqui a mais uma temporada, segunda temporada aqui do Fórmula 1 2018 Eu vou fazer uma votação, agora vou soltar hoje, vou soltar essa enquete na segunda pedindo a opinião de vocês sobre a dificuldade Bom, eu achei, na verdade eu acho que conheço vocês, então eu acabei já escolhendo a dificuldade porque eu acho que vocês vão escolher Eu coloquei ali a dificuldade atual, que é a 90, coloquei a dificuldade 95, que é a que eu escolhi aqui, que é a lenda E coloquei também a 110, se não me engano, 110, que é a Supremo, que é a última dificuldade, que é pra quem joga aí sem nenhuma assistência Quem joga no volante, então é uma dificuldade muito acima, então eu acho que vocês não vão escolher aquela dificuldade, tá? Então por esse motivo que eu escolhi aqui a 95, vamos ver se vocês vão ou não Na 95 eu devo fazer outra enquete aqui nesse vídeo, porque geralmente eu faço essas enquetes nos vídeos, tá? E não nas comunidades, que no vídeo pega mais gente Então eu vou soltar novamente aí essa enquete, fica aquela outra também para dar uma olhada, para ver o que vocês acham, beleza? Bom, outra coisa, eles estão no controle ainda, porque como vocês viram lá nas comunidades Quem não vê as comunidades, dê uma olhada lá sempre, que eu sempre converso com vocês por lá Antes eu vou trocando ideia com vocês e vou aqui começando a fazer aqui um treino Mas por quê? Porque agora eu quero ver, né, se eu vou conseguir fazer de boa esses programas de treino ou não Começar pela aclimatação de pista, está chovendo Não cheguei a ver se vai chover na classificação e na corrida Vou ver isso depois, tá? Bom, seguinte, então como vocês já sabem, né, quem vier com as comunidades Eu tive que ir reformando aqui no meu setup, então passei uma semana e meia, claro, reformando E tive que desmontar o setup, o cockpit, infelizmente, mano Então nessa uma semana e meia eu não consegui treinar nada, tá? Porque apenas o meu setup, terminaram o setup, tá demorando muito já Então agora já está tudo ok, eu acabei de montar o cockpit novamente Por isso que eu não treinei nada E essa semana tem a BGS, eu vou estar lá na quarta, quinta, sexta Talvez sábado e domingo também Então, mano, eu iria ficar mais uma semana sem poder treinar E iremos ficar mais uma semana sem vídeos Lá vem sem vídeos do Fórmula 2018 Então eu resolvi voltar aqui, fazer meu controle mesmo, aumentar a dificuldade Como já tínhamos combinado E não esqueço de responder a enquete Então vamos aí, talvez até metade da temporada Enquanto eu fizer aqui vídeos do controle Opa Do Fórmula 2018 Vamos poder, eu vou fazer também em torno 2017 no volante Nasca no volante Então eu já vou pegando as manhas Hum, deu uma batidinha ali Então eu já vou pegando as manhas no volante, tá? Com outros jogos Eu não dei nenhuma volta ainda aqui na Austrália Eu venho aí de quase uma semana parado aqui no Fórmula 1, né? Corri outra ali no Japão Na Liga Pro Race, mas é... São pistas diferentes Aqui eu estou sem setup Estou na chuva, o que complica demais Eu vou fazer apenas essa volta aqui, tá? Essa volta nesse programa Ah não, eu vou fazer outro programa também Porque eu quero ver como estamos ali na classificação Pra já nos prepararmos aí para... Para o Q1, né mano? Porque agora é outra dificuldade Então vai ser embaçado, mano Como é ruim essa pista na chuva sem setup É horrível Eu acho que eu tenho um setup de chuva Eu não coloquei Porque eu achei que a chuva não ia ficar muito tempo Parece que ela vai ficar nessa garoazinha mesmo Bom, voltando aí ao... Calma, ó Voltando aí ao modo carreira Então vídeos, dois vídeos por dia Aqui da classificação E logo menos sai Da corrida, tá? Hoje meio bagunçado mesmo Mas vai sair dentro da hoje Vamos ver, né? Vamos ver a Austrália É uma pista que eu não vou bem geralmente Uma dificuldade maior Que eu nunca joguei Nunca cheguei a jogar nessa Que é a penúltima dificuldade Apenas uma depois dessa E como eu disse Pra galera que joga no volante Sem nenhuma assistência Então, mano Não adianta eu colocar agora Na última dificuldade Aí eu pego o volante E aí não temos mais pra onde subir Tá ligado? Então eu prefiro deixar aqui 95 Claro Vamos ver a enquete aí depois E aí vamos ver, tá? Mas eu prefiro deixar 95 Aí quando eu me habituar ao volante 100% Aí podemos ir pra uma dificuldade Pra maior dificuldade do jogo Aí não vai ter como subir mais depois, né? Nossa, deu uma saídinha Mas deu pra pegar tudo Não vai ser roxo Longe disso Nada, longe não Foi quase 100 pontos ali Bastante não 100 pontos não 10 pontos apenas Foi muito bom Bom, voltei aqui Bora aqui acelerar tudo Porque eu quero passar Esse primeiro Programa de treino aqui Já que Esse dia de treino Treino livre Já que tá chovendo Eu quero ver a condição de tempo Ali para a corrida Bom, fizemos a pena Galera já que saiu com os pneus De pista seca É, fizemos um tempo bem alto Bem alto mesmo Olha a diferença do Leclerc O Leclerc virou um 36.3 Viramos um 38.7 É uma diferença absurda Tudo bem, não tava sem set up Na chuva Não é meu forte nessa pista Mas já podemos ver aí Que a dificuldade não será tranquila A penúltima dificuldade, né Bom, bora aqui então Avançar Seu desempenho foi incrível Você deve estar bem feliz, não é? É, ela bugou, mano Como estão as coisas Entre você e seu rival? Amigáveis ou acaloradas? Que desempenho foi incrível Se eu nem corri, mulher Fiquei quase em último Do treino livre Acho que ela quis perguntar Mesmo sobre nossa Relação com o Leclerc Essa disputa é ótima para a equipe Tentamos dar o nosso melhor Nossa relação Estranho profissional E ensino o que ele aprende Espera que o tempo abra Antes da classificação? Olha, tá Tendo coerência Pelo menos as perguntas dela Eu espero que abra, viu? Daria para prever melhor as coisas Mas o planejamento Cobre todas as situações Você ralou nas paredes Algumas vezes Estava difícil manter a aderência? Eu não cheguei a ralar, eu acho Bom, não vou falar nada Sem comentários Ótimo Hoje ficamos por aqui Ué, ficaram duas sem comentários Uma eu respondi lá Mas acho que não foi Computado ali o que eu respondi Acho que eu demorei muito, né? Bom, bora lá então Diretão agora Para Para a classificação Antes eu só quero ver Como vai ser Se vai chover ou não Espero que não chova Nem na classificação Nem na corrida Se for para chover Eu espero que chova na classificação E aí, tudo bem? Como foi de férias? O carro evoluiu bastante Desde o ano passado E vamos seguir tentando Aprimorar seu desempenho Este ano Beleza, Jeff Bom, uma coisa que eu tenho medo Com essa nova dificuldade Claro Que é aqui o nosso contrato Já que, mano Olha a posição de classificação E a posição de corrida Segundo lugar Vai ser muito complicado Já adianto que, mano Não vamos conseguir Cumprir Pelo menos esse começo Não vai rolar Principalmente Nessas pistas Que vamos muito mal, né? Ó, estamos ali Em comparação Demos uma caída, hein, mano? Demos uma caída Então, estamos aí Primeiro, segundo, terceiro Quatro, quinto, sexto Um lugar apenas Então, Renault trabalhou Forcinga trabalhou Ferrari também trabalhou E caímos bastante ali Então, é uma dificuldade nova Com um carro pior Do que tínhamos no final Da primeira temporada Em relação aos outros carros Então, não vai ser nada fácil Então, por favor Votem correto aí Na nossa pesquisa, tá, mano? Vamos colocar aí o Supremo Porque não vai dar Eu simplesmente não vou fazer Também arrependi Ter colocado o Supremo aí Porque, claramente É algo Que não vai rolar, tá ligado? Não foi meu de ter colocado Não vocês e terem votado Bom, mas eu vou vetar É 95 a dificuldade Que eu acho que vai ser Bem equilibrado, mano Bom, ainda mais que estamos Agora aqui, né? Aqui atrás de Renault E atrás também da Força Índia Bom, temos aí 2.700 pontos de recursos Então, vamos trabalhar aqui Uma coisa também, né? Não sei se foram com todas as equipes Mas eu tive que me adequar Ao novo regulamento Então, eu gastei muitos pontos É... Nos mesmos... Nos mesmos... É... Como posso dizer? Nas mesmas melhorias Que eu já tinha comprado Então, fui lá, vai Comprei uma melhoria De, no caso Essa daqui Do Rodas de Liga Leve Eu tive que pagar Duas vezes ela, praticamente Porque eu tive que Equipar, né? Que atualizaram ela Para essa temporada Então, acabamos gastando muito Não sei se as outras equipes Também gastaram Isso que nós gastamos Bom, bora aqui desenvolver, ó Esse daqui é um dos casos Tinha dado erro ali Deixa eu ver Motor continuou Olha como caímos de motor Mano, o motor quase não mexi Na última temporada também Porque éramos ali sempre O segundo, terceiro melhor motor Mas caímos e caímos muito Então, vamos pegar aqui Alguns de motor Deixa eu só dar uma equilibrada Aqui, ó Aqui tá beleza E aqui também tá Bem pra baixo Caraca, como Nosso carro Deu uma piorada, hein, mano? Fiquei de cara agora com isso Ó, colocando esse Vamos subir ali Pra cima da Renault Pelo menos aqui no No chassi Então, vamos colocar esse Melhoria, beleza? Temos 758 ainda Ó, com essa melhoria Não vamos subir muita coisa Com essa daqui Vamos subir um pouco mais Btei aqui duas Na simultânea mesmo Torcer Para não dar erro Agora aqui voltar Do normal Olha a moral, né? Acabamos de começar Uma nova temporada Os componentes também Todos ok E é isso, né? Não tem muito o que ver Somente aqui que vai dar ruim Isso aqui é fato Que vai dar ruim Eu não vou conseguir ficar Em segundo lugar Pelo menos não Na classificação Na corrida Coisas podem acontecer Na classificação Vai ser muito difícil Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Eu já vou avançar aqui Para a classificação Quero dar uma olhada No computador Para ver a previsão do tempo Para ver o que podemos esperar, né? Esperar dessa Chuva Ou seco Aí na Austrália A Austrália geralmente chove Vamos torcer Para não chover Beleza, mano? Vamos dar uma olhada Aqui então na previsão Tá Deixa eu ver O teste indica Que é o risco Mas eu acho Que vão ficar Mais ou menos No meio do pelotão Eu também acho Tá Vamos ver aqui, ó Boa Pista seca Então na classificação E pista seca Na corrida Menos mal, viu, mano? Menos mal Que é assim Bom, bora lá então Diretão Bora lá então Para a classificação Primeira corrida Aqui nessa nova temporada Segunda temporada Do Fórmula 1 2018 A nossa volta Já deixem o like aí, galera Votem em cima da enquete E bora lá Bem-vindos a Melbourne Onde a sessão de classificação Para o grande prêmio da Austrália Deve começar em minutos Essa pista Sempre pareceu exigir Bastante dos pneus traseiros Com tantas saídas De baixa velocidade Beleza Vamos lá então Pegar aqui Nosso setup Aproveitar Que não está chovendo Eu sei que a previsão Diz que não vai chover Mas Beleza Peguei aqui então O acerto, mano Quem quiser aí Testar Ver se está de boa Fique à vontade, tá? Vambora, Jeff Vambora, mano Vamos lá então Para a classificação Para o Q1 Aqui nessa nova dificuldade Nessa nova temporada Do Fórmula 1 2018 Tô achando que eu coloquei O setup errado, hein? Tô achando que eu coloquei O setup errado Mas vambora Agora não tem mais como voltar Tô achando que eu coloquei Quase que eu vou embora, hein, mano Perdi um bom tempo Lá para fechar Talvez ali um 24 Um 25 Tá aí Um 24 644 Ficamos aí atrás Do Gasly, hein? É algo já que não acontecia aí Na última temporada Na primeira temporada, né? Lá para a metade E para o final Onde O nosso carro evoluiu bastante Mas eu fiquei de cara Para, mano Como o nosso carro Perdeu rendimento Em relação aos outros Serei obrigado É claro Dar outra volta Vambora Beleza Vamos lá de novo, ó Estamos perigando aqui Não passar para o Q3, hein, mano? Muito bem que a Austrália Não é uma das pistas Que eu mais gosto, né? Está aí Tem as que eu menos gosto A Salve Não está entre os melhores carros Mas Talvez assim, mano Começar a temporada Já não passando, né? Para o Q2 Já Começa a complicar Mais uma temporada Que eu esperava brigar Ó Já passamos Dois, três décimos Acima Tem um setor aqui Que eu fui muito mal Consegui tirar esses dois décimos Eu acho Olha isso Já era Perdi totalmente o carro ali É, mano Vamos ter muito trabalho Nessa segunda temporada Peguei a Zebra, né? Peguei a Zebra de um lado Eu entrei, ó Já estou no torto Foi direto Ali para o Moro, então Já estamos de fora Já Já não conseguimos cumprir Na nossa primeira meta Ali, que era ficar em segundo lugar Já era Abandonar aqui a sessão Beleza Tá, então Olha para vocês verem, mano O Leclerc ficou com o quarto melhor tempo De um vinte e dois Trezentos e cinquenta e seis Nós fizemos um vinte e quatro Seiscentos e quarenta e quatro Olha a diferença do Verstappen Mano, o Verstappen está voando, hein? Tomar cuidado com o Verstappen Olha a diferença do Verstappen Em primeiro lugar Para o segundo Que foi o Hamilton 1.2 1.7 para o Leclerc Colocou dois ali na Força Índia 2.2 ali na Ferrari Então é uma temporada, ó Que vai ser complicado Vamos largar em décimo nono lugar Ficarão de fora ali o Gasly O Stroll O Vandrone Que é o dronão E também o Sirotkin Vamos largar em décimo nono Lugar na corrida de logo menos Bom, galera Então é isso Vamos ficando por aqui Vamos ver se vai ter alguma entrevista Eu acho que não, né? Deveria ter, né? Se teve ali, ó Não tem Tem ali no treino livre Onde eu não fiz nada Ela fala que eu fui fantástico E não tem aqui na classificação Onde ela poderia, né? Estar fazendo perguntas Já que Terminamos ali em quarto Quinto e melhor No último campeonato Então Terminamos o campeonato Com chances de brigar Por essa nova temporada Só que Começou totalmente diferente, né? Então vai ser complicado, claro A Austrália é uma pista Que eu tenho muita dificuldade Mas mesmo assim Vai ser muito complicado Essa foi uma das piores Sessões de classificação Que eu já vi na minha vida Pelo menos não há como piorar Tá a putaça ali a Claire, mano A Emma, né? Quer dizer, infelizmente Não tem o que eu possa fazer Vamos tentar melhorar na corrida Tentar fazer uma boa corrida De recuperação Para tentar botar um sonhinho Ali na cara dela E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Eu vou favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E aí